Nem mãe de Miss é pior que o papai do Neymar e a mamãe do Neymar. Eu até escrevi isso hoje no jornal, né? Quando eu era criança, a dona Dolores, que é São Paulina, me botou o nome de Vitor Maurício, nome duplo é coisa de mãe, São Paulina, né? Falava, Vitor, escovou o dente. Vitor, tomou banho. Vitor, recolheu o prato. A mãe do Neymar falava isso, falava assim, ai, 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 Juninho, você já cortou o cabelo? De novo com esse cabelo? Já são oito da manhã, não arrumou o cabelo. É ridículo o cara, um homem, viajar com dois cabeleireiros, né? E passar o jogo querendo aparecer. É uma das coisas mais patéticas que eu já vi. Assim, o Neymar é uma das figuras mais insignificantes da história do futebol brasileiro. Ah, ele não joga nada, não, joga muita bola. Desse século não surgiu ninguém melhor que ele. É um baita de um jogador. Agora, a insignificância dele, nada que ele tenha a dizer me interessa. Assim, eu não consigo nem discordar dele, porque ele não fala nada, ele fala assim, é toys. O que você pensa? Minha mãe pensa, meu pai pensa. É uma figura pequena, patética, um ser humano que está preocupado com dois cabeleireiros que não tem opinião sobre nada. Ele é simplesmente ridículo. Assim, como um ser humano, sabe o que eu acho pior? As pessoas falam dele, não deviam falar, o Neymar devia ser aquele cara assim, sabe, tratado como diferente, excepcional, assim, agora joga bola. Ele jogando bola, beleza. Agora, ele não tem nada que ele fala que acrescenta à sociedade. Obrigado.